Se liga na dica que eu vou te dar nesse vídeo, vou falar sobre o querer consciente e o querer inconsciente. O que acontece? Eu já tive clientes, por exemplo, que chegaram no início do processo de coaching e falaram eu quero alcançar esse resultado. E aí foi, primeira sessão, segunda sessão, agindo naquela direção. Chega na sexta sessão, a pessoa escorrega e desaparece. Ou seja, desiste do processo, inventa uma desculpa, inventa alguma coisa e sai do processo. Outras pessoas dizem eu quero muito alcançar aquele objetivo, mas está agindo totalmente ao contrário daquele objetivo. Então o objetivo está pra cá, a pessoa está andando pra lá. Por que isso acontece? Porque existe uma diferença, ou isso pode ser igual também, mas existe uma diferença entre aquilo que eu digo que eu quero, que sai da minha boca, que é consciente, eu estou pensando que eu quero aquilo e aquilo que é inconsciente, aquilo que o meu inconsciente está dizendo. Então a pessoa diz que quer uma coisa, mas inconscientemente ela tem alguma crença, algo que está gravado ali, que está fazendo ela querer o contrário. Isso gera uma guerra interna, né? E acontece muitas vezes, a pessoa às vezes desistir durante o processo, exatamente por isso. Ela diz que quer, mas ela não trabalha as crenças dela inconscientes, e aí as crenças dela estão dizendo o contrário. E aí ela se sabota, ela faz de tudo pra sair, pra fugir daquilo e acaba ficando estagnada no mesmo lugar, né? Acaba não saindo do lugar por causa disso. Então a dica que eu quero deixar pra você é a seguinte, se você diz que quer muito uma coisa, mas já tem um tempo que você não está conseguindo essa coisa, já tem um tempo que você não sabe nem se está agindo na direção disso, ou se você tem certeza, se você sabe que está agindo na direção oposta, se liga, começa logo a trabalhar as suas crenças, aquilo que de verdade você quer, que está gravado aí na sua mente, no nível mais profundo, no nível inconsciente. Pra isso você pode usar várias ferramentas, a própria hipnose, né? Durante sessões de coach integral sistêmico também, a gente usa PNL, a gente usa ferramentas poderosas de reprogramação de crenças, também pode fazer essa troca, né? Daquilo que eu estou fazendo inconscientemente, daquilo que eu estou fazendo conscientemente. E aí a gente alinha isso de forma que a pessoa consegue sim dizer que quer uma coisa, e criar uma congruência, né? E agir na direção dessa coisa de verdade, querendo aquilo. E aí ela consegue alcançar um resultado diferente. Eu sempre faço isso comigo, sempre que eu quero alguma coisa, e que eu vejo que eu não estou agindo muito na direção daquilo, eu, opa, eu paro tudo e falo, será que eu quero isso mesmo? Essa é uma pergunta importante, né? Porque muitas pessoas dizem que quer muito uma coisa, então agindo ao contrário. Então será que quer mesmo, de verdade? Provavelmente não quer. Ou às vezes diz que quer, mas inconscientemente está se sabotando, está fazendo tudo para não alcançar aquilo. Ou porque não acredita que é capaz, né? Ou porque não acredita que não merece alcançar aquele resultado. Então fica a dica para você, olha aí, investiga seus objetivos, se você realmente diz muito que quer alguma coisa, mas já faz um tempo que não está conseguindo, talvez seja a hora, né? Talvez esse vídeo vai fazer cair a ficha, né? De que você tem que fazer um trabalho mais profundo aí, uma investigação, um trabalho aí, até um coaching mesmo, né? A gente faz um coaching integral ao sistema, a gente trabalha essas crenças, pode te ajudar muito a alcançar os seus objetivos aí, se você não está conseguindo. Espero ter te ajudado um pouco mais, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha para ajudar seus amigos também a se ligar nisso, né? Fichas podem cair aí na cabeça desses amigos seus, e isso pode transformar a vida deles. Então compartilha, curte, e se você tiver alguma dúvida, pode mandar também para mim por mensagem, eu vou responder com o maior prazer. Um grande abraço para você, até mais! Um grande abraço para vocês! E aí